Aqui na Toca do Peixe, estou aqui com o meu parceiro Max, daqui a pouco vai conversar mais com a gente. Estamos aqui num local bem bacana, que é de um jogador bem famoso, que você conhece bem, Ulisses. Veja só, a paisagem aqui é vislumbrante, até convido você, São Luís, se você vier por aqui uma hora dessas. Dá uma passada aqui na Toca do Peixe, com o nosso parceiro Ulisses. E hoje vamos comer aqui com os nossos companheiros aqui. Vamos comer um peixe sem espinha, um tambaquinho sem espinha, não é isso, Max? É isso mesmo, uma novidade aí, preparada para eu assumir o Ulisses aí, ó. O Ulisses aceitou a nossa vida aí. A minha é para ser pobre, está doido, era o meu sonho, eu não pensei assim, eu morro de peixe, eu não gosto de fazer o peixe. Então tá aí, você está convidado, vou mostrar aqui mais um pouquinho a paisagem, a natureza sempre é bacana. O espaço aqui é muito legal, daqui a pouco vocês veem imagens aí do drone aqui do local. Tô aqui tomando aquele banho nessa água gelada. Você não pode deixar de vir tomar um banho aqui no Rio Corda, porque a água é estupidamente gelada. Ainda mais se você vier num barzinho para beber sua cervejinha, traga sua namorada, traga sua esposa, seu amigo. Venha se divertir aqui no Rio Corda, que é simplesmente magnífico. Nesse período agora, então, que o Rio está com a água, olha aí, você vê aí, limpinha, está bem geladinha, está bem bacana. Então, está feito o convite, vem para a Barra do Corda e aproveita, banha no Rio Corda. Na toca do peixe aqui do nosso parceiro Ulisses, aí está ele que vai falar conosco. Não, esse é o Max, esse é o Max. Esse lá é o Ulisses. Então, hoje aqui é a presença do nosso amigo Guari, né? Marcando presença aqui na toca do peixe em Barra do Corda. E desde já também faço o convite aí, que alguém queira vir aí da nossa ilha querida aí de São Luís, né? Do estado do Maranhão, se quiser vir conhecer aqui a toca do peixe do jogador Ulisses, viu? Então, está feito o convite aí, que se tiver um tempinho aí, nós estamos à disposição aqui para receber a todos vocês. Um lugar bem familiar, tem o campo de futebol, tem o Rio, tem os passeios de barco. E tem o peixe sem espinha. Fora o peixe sem espinha, que também tem, né? Então, o convite a todos vocês aí, se quiserem vir, só procurar aqui a toca do peixe. É bem pertinho aqui, fica a 3 quilômetros do centro da cidade.